A resposta à solidariedade e apoio para as crianças abandonadas pela mãe no bairro Trevo, na Matola, superou as expectativas, uma vez que diversas pessoas, entre singulares e coletivas, aderiram à campanha, porque se trata de bens adquiridos a favor de crianças. A TV Surdo passou a responsabilidade da gestão do apoio à cooperativa Luana Semeia Sorrisos, uma associação que trabalha em prol das crianças com deficiência. A Luana agora será o responsável em fazer o acompanhamento dessas crianças e os bens também angariados pela TV Surdo vão passar a ser geridos pela Luana, tanto os valores e os bens todos que formos a receber. Estarão na responsabilidade de Luana, eles é que vão fazer o acompanhamento. Rismina Banzi, diretora executiva da TV Surdo, explica o motivo da campanha. A TV Surdo angariou esses bens através de, não só trabalhamos nós, mas trabalhamos também com a Associação Luana. A Associação Luana também está aqui como responsável para cuidar dessas crianças. E como é uma associação de crianças com deficiência, e é uma associação que também é responsável por apoiar várias crianças com deficiência. Dizer muito obrigada pela oportunidade e por ter estado sempre conosco. Cornélia Bambu, representante da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, agradeceu a confiança da TV Surdo e compromete-se a dar o devido encaminhamento aos produtos. Agradecer a TV Surdo por essa responsabilidade que deu à cooperativa, de continuar olhando por estes meninos. Não é fácil ser só quando não temos ninguém responsável, como mãe, pai e uma mãe abandona e só ficam as crianças sozinhas. Não é fácil elas se gerirem. Então, nós como cooperativa aceitamos o convite da TV Surdo de continuar velando por essas crianças toda a ajuda que vieram, nós encaminharmos para aqui e nos prometemos fazer isso da melhor forma. A campanha resultou na criação de diversos bens entre alimentares e roupa.